Abraçando você que acompanha o blog do Adriano Luiz, estamos aqui no Salão Nobre da Câmara de Vereadores que promoveu um café da manhã para a imprensa. Eu estou aqui com o presidente da casa, vereador Bruno Lambretta. Bruno, seja bem-vindo e muito obrigado pelo convite. Adriano, é sempre um prazer conversar com você do blog Adriano Luiz, agradecer a sua presença, em especial também a seus internautas que seguem o blog e conseguem se manter informados com o que acontece no nosso município, em especial aqui no Poder Legislativo. Nós pensamos esse momento com vocês da imprensa, que fazem a cobertura do dia a dia da Câmara, que levam a informação, a população do que acontece aqui. A gente teve esse momento de a gente celebrar com todos vocês, que levam principalmente a informação real, a informação verdadeira. Eu acho que isso é o mais importante, um momento tão difícil que a gente tem, principalmente nas redes sociais, com muito fake news, com muita informação falsa. Então, vocês que são órgãos sérios, que têm um trabalho sério, a gente tinha que fazer esse momento com vocês. Foi um ano de muito trabalho? Sim, muitos desafios, né? A gente ainda no ano de pandemia, que ainda permanece, a gente inicia essa nova legislatura com esse desafio, mas com a união de todos e todas, né? Dos 19 vereadores, das 4 vereadoras, dos servidores, todos os colaboradores da casa, a gente está conseguindo superar 2021. Muito trabalho, né? Nas matérias que foram debatidas, discutidas aqui, apresentadas pelos vereadores e vereadoras, como também as matérias que vieram de origem do Poder Executivo. Então, o saldo, eu acho que é muito positivo e a gente tem uma expectativa muito positiva que 2022 será um ano melhor. Bruno, Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Feliz Natal a você e a todos que seguem o blog, né? Muita saúde, que é o mais importante nesse momento. E um 2022 que a gente possa trabalhar e construir uma qualidade de vida melhor para a população. Que Deus abençoe a todos. Muito bem, conversei aqui com o vereador e presidente da Câmara de Vereadores aqui de Caruaru, Bruno Lambreta, e você continue acessando o blog do adrianoluiz.com.br. Até a próxima!